Olá pessoal, senhoras e senhores profissionais da segurança, aqui Giovanni Rodrigues, canal Vigilante. Pessoal, gostaria de apresentar para vocês aqui alguns dos projetos do deputado Marcelo Freitas, a qual tivemos a oportunidade de conhecer lá no Senado Federal, onde nos encontramos, e dizer para vocês por que nós achamos relevante todos os projetos, aonde eles vão implicar, trazendo benefícios para os vigilantes. O primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer é desconstruir a mentira referente à aposentadoria especial dos vigilantes. Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês e peço para que vocês prestem atenção, para que a gente possa usar de honestidade e levar o conhecimento de vocês à verdade, não aquilo que é mentira, certo? Então esse é o primeiro ponto. O deputado Marcelo Freitas tem alguns projetos interessantíssimos para os profissionais de segurança privada. Eu já vou compartilhar com vocês aqui, referente à mentira em relação à aposentadoria especial. Mas antes eu gostaria de dizer que está tramitando lá na Câmara dos Deputados desde 2019, que não era a época eleitoral, tive a oportunidade de conhecer o deputado, sei que é um homem íntegro e tem lutado pela defesa dos profissionais de segurança privada. Então o projeto de lei 1154, senhoras e senhores, é de 2019, nessa época. Ele recém tinha sido eleito, portanto, protocolou um projeto de lei referente ao porte de arma de fogo dos vigilantes. Depois nós temos o projeto de lei, o 1755, do delegado Marcelo Freitas, que também visa aumentar as vagas de empregos e também cuidar e proteger a vida das crianças, dos alunos e os professores das escolas. Então ali esse projeto de lei, o 1755, vai obrigar as escolas a contratarem segurança privada, pessoal, tendo em vista aí os ataques que têm acontecido, lamentavelmente, inclusive até com denúncias e com um aviso, um alerta do próprio FBI, a Polícia de São Paulo, onde foi ali na investigação apontado alguns criminosos que planejavam ataques às escolas, como já houve ataques em escolas no Brasil, e infelizmente aí ceifando a vida das nossas crianças, dos alunos e dos professores. Também o deputado Marcelo Freitas tem um projeto de lei, o PL 1043, que ele vai trazer segurança jurídica para os vigilantes, apoio psicológico para os vigilantes, a obrigatoriedade de treinamento anual para os vigilantes, as expensas da empresa. Também teremos aí a questão dos calibres das armas, o porte de arma dos vigilantes, a prerrogativa do vigilante agir no estrito cumprimento do dever legal, que no nosso entendimento dará segurança jurídica para os vigilantes, a blindagem dos veículos de escolta armada. Também ali combaterá a clandestinidade, trazendo punição para aqueles que contratarem profissionais que não sejam vigilantes, credenciados pela Polícia Federal, ou seja, responsabilizando também o contratante para tentar impedir a contratação de forma de vigilantes ou de profissionais de forma clandestina, isso vai aumentar as vagas também de emprego. Tem a possibilidade de, quando o vigilante de escolta armada for transportar um valor acima de um milhão de reais, por exemplo, a obrigatoriedade de ter, no mínimo, quatro vigilantes por viatura para poder fazer escolta, dando maior capacidade de defesa para os vigilantes que morrem, muitas vezes, em estradas, transportando grandes cargas com grandes valores. Dentre outras situações, que esse projeto de lei também vai trazer a recuperação também da prisão especial por ato decorrente de serviço, uma vez que, se o Estatuto da Segurança Privada for aprovado, vai retirar a prisão especial por ato decorrente de serviço, e nesse projeto de lei, o 1043, de autoria do deputado Marcelo Freitas, dará a segurança de que os vigilantes terão a prisão especial por ato decorrente de serviço garantida por lei. Certo, pessoal? Então, eu gostaria agora de falar sobre a aposentadoria especial. É simples vocês procurar, pesquisar, para não ficar nas minhas palavras aqui, alguns até há poucos dias nos desafiaram a mostrar alguma coisa que tinha sido feita, então nós vamos compartilhar aqui, porque nós trabalhamos com honestidade e trabalhamos com a verdade. Então, eu vou mostrar para vocês, além de, o delegado Marcelo Freitas também tem enviado um ofício para o ministro Anderson, solicitando para que os vigilantes, ou para que os representantes dos vigilantes, pudessem participar do grupo de trabalho para a elaboração da nova portaria, que vai sair pela Polícia Federal, a nova portaria referente aos profissionais de segurança privada. Então, dito isso, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui agora sobre a PEC nº 6, sobre aposentadoria especial. Vou compartilhar aqui com vocês. Vocês vão fazer o seguinte, vão baixar aqui até onde está a documentação aqui, escrito aqui, ó, emendas ao projeto. Clicou aqui, bem simples, vai direcionar para outra página. Vocês vão baixar aqui, até achar a emenda nº 19, pessoal, tá bom? Que é a emenda aí do deputado Marcelo Freitas, certo? Aí vocês vão clicar aqui, pessoal, inteiro teor, ó. Clicou aqui, ele vai automaticamente abrir em PDF, certo? Aí é só aproximar aqui, ó. Muito simples de fazer. Então, alguns pediram aí a verdade. Então, está aqui a verdade. Comissão especial, lembrando a vocês, volta para mim um pouquinho aqui, lembrando a vocês que ele era o relator, sim, da proposta de emenda à Constituição a nº 6, né, a reforma da Previdência, mas ali não se discutia o mérito, uma reforma estrutural, uma reforma de grande relevância nacional, que poderia inviabilizar o país, para que muitos trabalhadores não pudessem se aposentar, a urgência, tendo em vista a urgência da aprovação dessa matéria, o que ele fez foi aprovar como relator, né, dar o parecer favorável, mas, na sequência, a emenda que foi colocada aqui dentro da PEC nº 6, está aqui, a emenda nº 19, certo? Que diz o seguinte, ó. Adiciona ao artigo 1º da proposta de emenda constitucional, a PEC nº 6, de 2019, tá? O inciso 5º do parágrafo 7º do artigo 201 e o artigo 25 para dispor sobre o regime previdenciário dos vigilantes. Então, o único deputado que apresentou uma emenda referente aos vigilantes, está aqui, emenda aditiva, artigo 1º, adicione-se ao artigo 1º da proposta de emenda constitucional, né, o inciso 5º do parágrafo 7º do artigo 201, sendo ao final remunerada, renumerada, perdão, a proposta da emenda, com a inclusão da parte aditiva apresentada. Artigo 201, parágrafo 7º, A lei complementar que trata o parágrafo 1º poderá estabelecer idade mínima e tempo de contribuição distintos de regras gerais para a concessão de aposentadoria especial exclusivamente em favor dos assegurados. Vigilante que comprova o exercício da atividade de segurança privada através de efetiva contratação por empresas de segurança privada. Tá aqui. O vigilante que comprovou que foi contratado que trabalhou todo o período como profissional de segurança, contratado por uma empresa, esse aqui teria direito à aposentadoria especial. Adicione a proposta da emenda constitucional, a número 6, o artigo 25, sendo ao final renumerada, perdão, a proposta de emenda com inclusão da parte aditiva apresentada. Artigo 25, até que entre em vigor a lei complementar que se refere ao parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição, será concedida aposentadoria aos segurados vigilantes que comprovem o exercício de atividade de segurança privada através de efetiva contratação por empresas de segurança privada autorizada a funcionar nos termos da Lei nº 7.102, quando cumpridos os requisitos acima, 55 anos de idade se homem e 52 anos de idade se mulher, 30 anos de contribuição se homem e 25 de contribuição se for mulher, 20 anos de exercício na atividade descrita no caput deste artigo. O parágrafo 1º, o valor da aposentadoria a que se trata esse artigo corresponderá a 60% da média aritmética definida na forma prevista no artigo 29, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exercer o tempo de 20 anos de contribuição na ativa especial. Então, aqui na justificação, ele colocou, da mesma forma que os policiais brasileiros, que os agentes penitenciários ou os sócio-educativos e os guardas municipais, os vigilantes não podem ser tratados como os demais trabalhadores brasileiros, quando dos debates da reforma da Previdência Social. Esses profissionais arriscam diariamente suas vidas em prol da sociedade, exercendo verdadeira atividade de risco, oferecem suas vidas em nome da segurança de nossa sociedade. Não podemos admitir que sejam obrigados a trabalhar até 65 ou 70 anos. Nessa idade, os reflexos e destreza não são os mesmos. Não terão a rigidez, mental e física necessária ao exercício das suas atribuições. Poderiam colocar não somente suas próprias vidas, mas a segurança de toda a sociedade em risco. Importante ressaltar que a igualdade é um princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, sendo aqui concebida como uma medida de tratamento ou de posicionamento de todas as pessoas perante a lei, perante o Estado e perante si mesmas. Isso exige considerar as situações de equilíbrio, de desequilíbrio, melhor dizendo, que inevitavelmente existem. Segundo a máxima de Aristóteles, reinterpretada por Rui Barbosa, no sentido de que conferir o tratamento isonômico significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida exata de suas desigualdades. A segurança privada é parceira da segurança pública, é imprescindível para a manutenção da ordem pública, da paz social, quando desonera o braço armado do Estado, permitindo que seja direcionado para áreas menos vigiladas. O Brasil tem a sétima maior taxa de homicídios de jovens do mundo, ficando somente atrás de Honduras, El Salvador, Colômbia, Venezuela, Iraque e Síria. Vivemos em uma das sociedades mais violentas do mundo, com índices de criminalidade crescentes e alarmantes, consequência de diversos fatores, como a desigualdade social, corrupção, analfabetismo, desemprego, desagregação familiar, tráfico de drogas e armas e a multiplicação das organizações criminosas, afora presídios superlotados que tornaram-se escritórios do crime. Um dos primeiros escudos protetores entre a sociedade e os criminosos que praticam crimes contra o patrimônio é o profissional vigilante. Precisamos reconhecer o valor do profissional vigilante que dedica a vida pela segurança da sociedade. Não podemos aceitar a manutenção do vigilante com 60 anos ou mais, de pé por 8 horas com uma arma na cintura, oferecendo segurança em um estabelecimento financeiro ou mesmo em uma empresa de valores, enfrentando criminosos bem preparados e jovens. Ademais, que empresa contrataria um vigilante com 60 anos ou mais? É uma pergunta que o deputado faz. Esta emenda visa trazer justiça à categoria profissional dos vigilantes, verdadeiros heróis que ombreiam com os profissionais de segurança pública estatal na luta insana contra a criminalidade. Está aqui o capitão Wagner, Celina Leão, delegado Marcelo Freitas. Está bom, pessoal? Então está aqui para desconstruir a narrativa de que foi dita que nós estamos defendendo um parlamentar que não fez nada pelos vigilantes e prejudicou os vigilantes. Então está aqui a prova. Apoiaremos o deputado porque ele está alinhado com a gente, é parceiro nosso e tem vários projetos que beneficiarão os profissionais de segurança privada. Juntos somos muito mais fortes, força e honra e até a próxima oportunidade. Valeu, pessoal. É absolutamente irracional e inaceitável que um profissional de segurança privada trabalhe durante toda a sua jornada devidamente armado e saia do seu trabalho completamente desguarecido, desarmado. E aqui falo como delegado de Polícia Federal, a Polícia Federal já deveria ter evoluído nesse assunto e considerado o simples fato, o efetivo fato do exercício da provisão de vigilante armado, de vigilante que atua no transporte de valores como efetiva necessidade para que esse profissional da segurança privada faça jus ao porte de arma na categoria defesa pessoal. O vigilante tem um treinamento ministrado pela Polícia Federal, credenciado pela Polícia Federal, que certamente lhe garante além de treinamento em direitos humanos, treinamento em defesa pessoal e armamento e tiro que o faz a ser um profissional habilitado a de fato ter o porte de arma de fogo fora do serviço. Olha só o que estamos a discutir. O vigilante por via de regra tem o direito ao porte de arma de fogo quando é em serviço. Esses profissionais de segurança privada fazem o enfrentamento a situações singulares de risco e pasmem, após o enfrentamento a essa situação singular de risco, retornam para suas residências completamente desguarnecido e nós não podemos aceitar isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL